Olá meus amores, tudo bem? Eu espero que sim. Na nossa vídeo aula de hoje, olha, nós vamos fazer esse barradinho aqui que tá um luxo, gente. Muito bonitinho, olha, muito delicado. Você pode brincar com todas as cores aí que vai ficar perfeito. Olha, preto com branco, verde claro, verde escuro, que dali é o verde militar e o verde com brilho. Esse aqui é o rosa bebê com rosa forte. Você pode fazer azul, amarelo, laranja, verde, tantas outras cores, lilás, roxo. Você pode combinar aí as cores que vai ficar muito bonito. Os tons mesclados também fica muito bonitinho, gente. Eu vi uma foto no face, né, de um barradinho parecido com esse daqui. Comecei a procurar o passo a passo e eu encontrei o passo a passo, só que o passo a passo, gente, eu não entendi nadinha de nada da língua daquela mulher lá. Não é brasileiro, tá? E eu fiz olhando ela fazendo, né, porque o que ela tava dizendo eu não entendi nada. E fiz, achei bonitinho, resolvi vir compartilhar aqui com vocês o passo a passo no nosso canal, no nosso cantinho. Olha que gracinha, gente. Se você gostou, tá? Já se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, deixa aí nos comentários o que você achou, tá? Gente, e não esqueça, tá? Pelo menos um anúncio do vídeo você assiste aí, tá bom? E vamos lá para a nossa videoaula. Para a nossa videoaula, nós vamos utilizar a agulha 1.75, o cortadorzinho, o isqueiro para fazer os arremates e como o meu barradinho vai ter três cores, eu vou utilizar o rosa forte, o rosa bebê e o branco, tá? Você pode utilizar apenas duas cores também, vai ficar igual o modelinho do preto, tá? Mas eu vou utilizar três cores. Você pode fazer também com uma cor só, tá? Já fiz também com uma cor só, na cor verde. Então, vamos começar aqui e o meu pano, né? Vou começar explicando para vocês aqui o caseado. O meu pano já está feito o caseado. O nosso barradinho, ele é múltiplo de 13 mais 1, tá? O meu barradinho aqui, ó, o meu pano tem 40 caseados, quer dizer que vai dar três motivos, tá? Eu conto 13 mais 13 mais 13 e no final eu acrescento um caseado, tá? Então, se você quiser com mais, você vai acrescentando de 13 em 13, tá? Múltiplo de 13 mais 1. O meu aqui tem 40, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? A quantidade exata para a quantidade de motivos que você vai precisar. Então, ó, após a gente fazer aqui todo o nosso caseado, por toda a volta do meu pano, a gente vai fazer aqui uma carreira de quadradinhos abertos, tá? Duas correntinhas e ponto alto sobre o ponto baixo. Finalizemos aqui, ó. Se você estiver fazendo de outra cor, é só prender aqui no comecinho do seu caseado. Deixa eu só ver se tá pegando certinho. Ótimo. Aí, aqui, a gente sobe uma, duas, três correntinhas, duas pra virar, vem no meu ponto baixo, um ponto baixo. Se você estiver fazendo com outro tipo de caseado, por exemplo, o pé de galinha, o Vzinho, né? Você vai precisar aqui de 40 quadradinhos desse que a gente vai fazer aqui na primeira carreira, ó. Duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto baixo, tá? Então, você não precisa fazer exatamente esse caseado. Você pode fazer o caseado que você escolher aí pro seu trabalho, tá? Vzinho, coraçãozinho, vai aí da sua criatividade, tá? Da sua necessidade do seu trabalho. Na primeira carreira, a gente vai ter 40 quadradinhos desse aqui. Duas correntinhas, ponto alto sobre o ponto baixo. Porque eu tenho aqui 40 caseado, eu vou fazer três motivos, tá? Se você estiver fazendo com mais ou com menos, vai acrescentando aí de 13 em 13 quadradinhos desse daqui, tá? Múltiplo de 13 mais um. Então, vamos finalizar aqui a minha primeira carreira, fazendo duas correntinhas, ponto alto sobre ponto baixo. Pausa aí o seu vídeo, finaliza a carreira, que já a gente volta. Chegando ao final aqui, ó, da nossa carreira, a gente vai trocar o fio. Você pode continuar, tá? Com esse fio, ó. Eu vou trocar porque eu quero esse efeito aqui no meu barradinho, ó. Uma carreira aqui escura e venho com o branco. Você pode continuar com a mesma cor aqui, ó, e trocar só aqui embaixo, tá? Mas assim, da forma que eu fiz, ficou bonitinho, tá? Eu vi uma foto no Face e resolvi reproduzir ele assim, que eu achei bonitinho assim, tá? Deixo os créditos aí, a artesã que criou esse barradinho, não sei quem foi, tá? Eu peguei uma foto e reproduzi ele, ficou assim, tá? Então, ó, aqui nós vamos arrematar esse fio e dar início no branco. Você pode continuar com a mesma cor aqui, sem necessidade de arrematar, tá? Aí vai do jeitinho que você quer fazer aí o seu. Então, ó, finalizei aqui minha carreira, tenho aqui 40 quadradinhos, tá? De duas correntinhas e um ponto baixo. O que eu faço? Faço uma correntinha aqui, ó, puxo pra mim poder cortar o meu fio. Lembrando que você pode continuar, tá? E agora eu vou dar início com o branco. Ó. Vamos iniciar com o nosso branco. Eu tenho que fazer uma hora, gente, um vídeo mostrando pra vocês como é que eu gravo. Pra vocês verem a luta que é gravar aqui. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu fiz três correntinhas, né? Pra subir e duas pra virar. Eu venho na minha terceira correntinha e prendo o meu fio branco. Prendo com um nozinho, né? Você pode tá prendendo aí com um ponto baixo. Vou prender com um nozinho. Prontinho. Aqui eu já subo aqui três correntinhas. Três correntinhas, mais duas pra virar. Venho no meu ponto alto da frente e faço um ponto alto. Vou passar mais pra cá. Ó, fiz aqui o meu primeiro quadradinho. A gente vai ter aqui no total de seis quadradinhos, tá? Fiz o primeiro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 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 Ó. Fiquei com seis quadradinhos aqui abertos. Aqui nós vamos ter sete pontos altos. Ó, fiz o primeiro, né? Aqui dentro, onde tem duas correntinhas, faço dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. No próximo espacinho, dois pontos altos. E ponto alto sobre ponto alto. Fiquei com sete pontos altos. Finalizando os sete pontos altos, a gente vai fazer aqui onze espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Onze espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Finalizei aqui, ó. Meus onze espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Volto a fazer aqui meus sete pontos altos. No espacinho, eu faço dois. Ponto alto sobre ponto alto. No espacinho da frente, dois. E ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui, ó, com sete pontos altos, tá? Igual aqui. Aqui a gente faz novamente onze espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. No espacinhos de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Volto aqui, ó, com sete pontos altos. Fiquei um, no espacinho eu faço dois. Ponto alto sobre ponto alto. No meu próximo espacinho, dois. E ponto alto sobre ponto alto, ó. E vamos finalizar a carreira aqui, ó, fazendo seis bloquinhos abertos. Da mesma maneira que a gente começa, a mesma quantidade de ponto, de espaço, é a mesma coisa no final, tá? Mesma quantidade de pontos, mesma quantidade de espaço. Correntinhas e tudo. Lá no começo, a gente começou com seis espacinhos abertos, né? De duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Então, a carreira a gente finaliza também com seis espacinhos abertos, de duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Daqui pra frente, a gente vai fazer o primeiro, né? E a gente pausa o vídeo e finaliza a carreira, tá? Porque agora a gente já tem a base, né, dos nossos motivos. Aonde vai ficar os nossos motivos serão aqui, ó, onde a gente tem sete pontos altos, tá? Então, a gente faz um, pausa o vídeo e finaliza os outros dois, tá? Então, agora, finalizamos a segunda carreira, tá? A gente vai pra terceira carreira. Então, aqui eu vou subir três correntinhas. Viro o meu pano. Faço duas correntinhas de espaço, venho no meu ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Aqui a gente vai ter cinco espacinhos abertos, tá? Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter cinco espacinhos abertos. Então, aqui eu fiz o dois. Aqui três. Quatro. E cinco. Ó. Cinco espacinhos abertos. Aqui a gente vai fechar um antes e um depois dos nossos sete pontos altos, tá? Então, a gente vai ficar aqui no total de treze pontos altos. Fiz aqui o primeiro, né? No espacinho eu faço dois. Aqui um ponto alto sobre cada ponto alto. E quando chega aqui, ó, no último espacinho. Um espacinho depois dos sete pontos altos, a gente faz dois pontos altos dentro e um em cima do ponto alto. Ó. Ficamos com sete pontos altos. Aqui a gente tinha onze espacinhos abertos, a gente vai ter nove, tá? Porque a gente vai, ó, até aqui. Quando chega aqui nesse último, antes dos sete pontos altos, a gente fecha ele e fecha o depois. Vamos ficar aqui com treze pontos altos também. Tá? Então, vamos fazer aqui duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, pontos altos sobre pontos altos. Vamos fazer aqui, então, nossos nove espacinhos abertos. Olha. Nove espacinhos abertos, tá? Aqui a gente fecha esse espacinho, ó, antes dos sete pontos altos com dois pontos altos. Aqui a gente faz um ponto alto sobre cada ponto. E aqui nesse espacinho, a gente também fecha com dois pontos altos. E faço um ponto alto em cima do meu ponto alto, ó. Então, vai ficando assim, ó, a nossa carreira, tá? A gente começou com cinco espacinhos abertos. Aqui a gente fechou dois, ó, ficamos com treze pontos altos. Nove espacinhos abertos, treze pontos altos. Aqui a gente vai fazer nove espacinhos abertos, treze pontos altos. E finaliza a carreira com cinco espacinhos abertos, tá? Então, pausa aí o seu vídeo. Vamos finalizar aqui nessa carreira, tá? E já a gente volta. Finalizei aqui, ó, nossa terceira carreira. Olha, ficou assim. Aqui a gente tem treze pontos altos, nove espacinhos abertos. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E finalizamos aqui com cinco espacinhos abertos. De duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vamos iniciar nossa quarta carreira subindo três correntinhas. Viro o pano. Faço mais duas correntinhas de espaço. E venho aqui, ó, no meu ponto alto, faço ponto alto sobre ponto alto. Aqui a gente vai começar a nossa carreira com quatro espacinhos abertos, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Fiquei aqui, ó, com quatro espacinhos abertos. De duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Agora, a gente vai ter aqui sete pontos altos, tá? Fiz aqui o meu primeiro. Aqui no meu espacinho, ó, ponho mais dois. Fiquei com três. No meu ponto alto, quatro. No próximo, cinco. No próximo, seis. E no próximo, sete. Ó, sete pontos altos. Se você observar, ó, são esses dois espacinhos aqui, tá? Sete pontos altos. Fechei aqui o meu sete pontos altos. Eu faço duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. No meu terceiro, eu faço um ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E no terceiro, eu volto a fazer meus sete pontos altos. Fiz um. Dois. Três. E quatro. Aqui no meu espacinho, eu faço mais dois. E no meu ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Olha, vai ficar assim, tá? Sete pontos altos. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Pula dois de base, tá? Duas correntinhas. Pula dois de base. Sete pontos altos. Vai fazer... A gente vai fazer assim nos nossos três motivos, tá? Fizemos no primeiro. E aqui no meio, ó. A gente vai fazer bloquinhos abertos. Até chegar no próximo lá, ó. Faço duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. A gente vai ter que sete, tá? Sete espacinhos abertos. Feço dois. Feço três. Feço quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete espacinhos abertos. Entre um e outro, ó. Nessa carreira aqui, né? Sete bloquinhos abertos. Agora, a gente vai voltar a fazer isso aqui, ó. Tá? Sete pontos altos. Duas correntinhas. Pula dois de base. Ponto alto. Duas correntinhas. Pula dois de base. Sete pontos altos. Aqui a gente faz sete pontos altos. Fecha esse bloquinho, né? Com quatro pontos altos. E vem aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Até completar os meus sete pontos altos. O equivalente a dois bloquinhos fechados, tá? Fiz aqui os meus sete pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois de base. Ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Pulo dois de base. Ponto alto sobre ponto alto. E volto a fazer aqui os meus sete pontos altos. Tá? Então, vamos pausar aí o nosso vídeo. Finalizar a nossa carreira, né? Eu disse que eu ia fazer apenas o primeiro, gente. E eu já tô fazendo o segundo. Mas, daqui a pouco a gente volta... A gente começa a fazer só o primeiro. Porque ele vai crescendo, né? Aí, pro vídeo não ficar tão longo, né? Já que a minha internet aqui é uma benção. Eu troquei de internet. Espero que agora esteja boa. Ó. Então, vai ficando assim, ó. Tá? Sete pontos altos. Dois bloquinhos abertos. Ó. A gente pôs dois de base. Dois pontos altos de base. Duas correntinhas. Tá? Vai ficando assim. Fiz aqui. Vamos aqui dois. E aqui a gente faz sete bloquinhos abertos. Que a gente volta a seguir a sequência. E finaliza aqui com quatro bloquinhos abertos. Tá? Então, pausa aí o seu vídeo. Finaliza a carreira. Que já a gente volta. Finalizei aqui, meus amores, a nossa quarta carreira. Tá? Olha como ficou. Tá começando a dar a forma aqui dos nossos motivos, ó. Então, aqui, ó. No final, a gente sobe três correntinhas. Tá? Ó. Do jeito que a gente começa aqui, ó. Com quatro espacinhos abertos. A gente finalizou aqui. Tá? Pra dar início à quinta carreira, a gente sobe três correntinhas pra subir. A gente vira o nosso trabalho. Faço mais duas correntinhas de espaço. Venho no meu próximo ponto alto e faço um ponto alto. Aqui, a gente vai ter três espacinhos abertos, tá? Fiz aqui o primeiro. Faço duas correntinhas. No próximo ponto alto, faço o segundo. Duas correntinhas. No próximo, três espacinhos abertos. Ficamos aqui, ó. Agora, a gente faz aqui sete pontos altos, tá? Aqui no espacinho, a gente faz dois. Ficamos com três. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Ficamos aqui com sete pontos altos, tá? A gente vai fazer aqui três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, no meu ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. No mesmo ponto alto, faço um ponto alto. A gente fez aqui, então, um vezinho, ó. Tá? Três correntinhas. Nesse ponto alto do meio, a gente faz um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Volto aqui a fazer três correntinhas. Pulo aqui três pontos de base. No quarto, eu volto a fazer aqui os meus sete pontos altos, ó. Ó, e fica assim, tá? Aqui, a gente vai fazer aqui os nossos cinco pontos, é, cinco espacinhos abertos. Um. Dois. Dois. Três. Dois. 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 E cinco. E eu volto a repetir esse mesmo padrão aqui, tá? Sete correntinhas, sete pontos altos, perdão, três correntinhas, pulo aqui meus três de base, ó, faço três correntinhas, venho no meu ponto alto aqui do meio, faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Três correntinhas, pulo três pontos de base, no quarto eu venho fazer meus sete pontos altos, tá? Então, vamos finalizar a nossa carreira, tá? Completando aqui nossos dois outros motivos. Finaliza a carreira com três bloquinhos abertos, tá? E a gente volta pra dar continuidade. Finalizei aqui a carreira, olha como ficou, como tá ficando, tá? Finalizamos a quinta carreira, agora vamos dar início a nossa sexta carreira, tá? Que vai ser a minha última aqui no branco, né? Nessa sequência aqui já vou trocar pelo rosa. Então, eu subi aqui três correntinhas pra dar início a minha sexta carreira, viro o meu trabalho. Faço mais duas correntinhas de espaço, ó, no meu ponto alto faço um ponto alto, vou ter aqui dois espacinhos abertos. Fiz um, duas correntinhas, aqui dois. A partir daqui a gente vai fazer só um motivo, tá? A gente pausa o vídeo e finaliza a carreira, tá? Então, vamos prestar bem atenção aqui. Fiz os dois abertos, vou fazer aqui meu grupinho, né, de sete pontos altos. Um, dois. Dois dentro do espacinho, ponto alto sobre ponto alto. Vamos ter aqui um total de sete pontos altos. Olha, fiz aqui os meus sete pontos altos, eu vou fazer um total aqui de cinco correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Se você for vendo que o seu trabalho está puxando, pode ir acrescentando, tá? Uma correntinha que não vai dar alteração no seu trabalho, não. Tá? Dou a laçada da minha agulha, venho aqui, ó, nesse ponto alto do Vzinho e vou fazer a metade de um ponto, ó. Tenho três laçadas na agulha, passo por duas, fico com duas. Dou a laçada na agulha como se fosse fazer um ponto alto, venho no mesmo ponto alto e finalizo aqui, ó. Faço duas e passo pelas três, tá? Faço aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. E, novamente, no meu outro ponto alto do Vzinho, ó, dou a laçada na agulha como se fosse fazer um ponto alto, venho nele, ó, passo, passo por duas alcinhas. Fiquei com duas na agulha. Dou a laçada na agulha como se fosse fazer, novamente, um ponto alto, venho, ó, puxo e passo por duas, tá? Fiquei com três laçadas na agulha, dou a laçada na agulha e passo pelas três, ó. Tá? E faço aqui, novamente, meus cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Pulo meus três pontos de base, no quarto, eu torno a fazer aqui os meus sete pontos altos. Ó, e fica assim, tá? Aqui, a gente vai ter três espacinhos abertos. Uma, duas correntinhas. Eu vou fazer, novamente. Eu vou fazer, novamente. É, que dali, só pra me explicar o meiozinho ali, tá? Porque a gente vai fazer bastante dele aqui, ainda. Esse meio ponto, dois pontos juntos. Né? Pra não ficar dúvidas. Aí, na próxima carreira, sim, a gente... Não, na próxima carreira, é sério, a gente volta, é... A gente vem trabalhar apenas o motivo, aí a gente pausa o vídeo, finaliza a carreira e volta. Tá? Mas eu vou fazer isso daqui, rapidinho. Ó, fiz aqui os meus sete pontos altos. Três espacinhos abertos, sete pontos altos. Cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Dou a laçada na agulha, como se fosse fazer um ponto alto, ó. Vendo meu ponto alto Vzinho. Ó, puxo meu fio. E passo apenas por duas, tá? Seguro. Dou a laçada na agulha, como se for fazer, novamente, um ponto alto, ó. Passo por duas. Fiquei com três alcinhas na agulha. Tá? Aí, dou a laçada na agulha e passo pelas três, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e venho novamente. Passo por duas, seguro, venho novamente, passo por duas, fiquei com três na agulha. E aqui, passo pelas três. Cinco correntinhas. E venho fazer aqui os meus sete pontos altos. Pulo três pontos de base e no quarto, eu começo a fazer os meus sete pontos altos. Agora sim, pausa o seu vídeo, finaliza a carreira, tá? Ó, que já a gente volta. A sequência é essa, tá? Três espacinhos abertos aqui no meio. E finaliza com dois espacinhos abertos, tá? Pausa o seu vídeo, finaliza essa carreira, que já a gente volta. Cheguei aqui, meus amores, ó, ao final da nossa sexta carreira. Olha como está ficando bonitinho o nosso barradinho, tá? E agora, aqui no final, finalizei com dois espacinhos abertos, igual a gente começou. Eu dou, ó, faço uma correntinha aqui, ó, e já venho e corto aqui o meu fio. Tá? Porque agora eu vou vir com a outra cor. E observa, gente, que fazendo assim, ó, a gente começa pelo lado direito, finalizei o branco com o lado direito, eu vou vir com o rosa do lado direito, vou só trabalhando com o lado direito do meu pano. A não ser que você não mude a cor aqui, você vai fazer lado direito, lado avesso, lado direito, lado avesso, lado direito, lado avesso. Aí, você vai finalizar aqui com o lado avesso, não tem nada a ver, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Só que daí, a partir da troca aqui de fio, você vai sempre procurando colocar do lado... É, pra ficar lado certo, tá? Lado da frente. Então, finalizei aqui com o branco, né? Cortei meu fio e agora vamos dar início com o rosa. Cortei meu fio e agora vamos dar início com o branco, né? Boa! Foa! Foa! Obrigado.